Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Oi! Turminha, a gente tá aqui no Play Together e a gente queria dar uma super dica, galerinha pra galera que gosta de jogar Play Together nós achamos, galerinha eu, a Mimi e o Otávio uma ponte invisível pra gente tá subindo, gente, nesse edifício aqui, ó, bem no meio do acampamento né, Mimi? Sim! E galerinha, a gente queria deixar essa dica pra você, se você entrar com um amigo fica mais fácil, porque não dá pra ver o caminho direito então, a gente faz o que? O que nós fizemos? Um ficava, aí o outro tentava achar a escadinha e aí se caísse a gente botava pra seguir e aí voltava de novo, então a gente queria deixar essa dica pra vocês. Sim! Então, gente, basicamente aí eu caí, né, a gente vai em amigos e o amigo que estiver lá é só apertar seguir né, aí nós voltamos pra onde seu amigo tá e a gente tá indo pulando, né, aí a gente tá pulando pra tentar achar o caminho certo, porque não dá pra ver nada É, e lá no início, antes da gente chegar nessa escada a gente tem que fazer tipo um lobbyzinho, né? Sim, é um lobby bem fácil Aquele lá embaixo, ó, que tem um azulzinho tipo, parece um negócio de madeira, né? Sim! Tipo uma casa malata e tem uma seta apontando pro nada até a minha mãe falou antes da gente descobrir que tinha uma ponte é, falou que podia ter uma ponte invisível É, imagina isso É, e quando a gente pulou a gente não caiu, então a gente foi fazendo o caminho até chegar até a gente conseguir chegar até a gente conseguir chegar aqui no topo, galerinha Sim, gente E aí, gente é, aqui dá pra ganhar dinheiro ó, chegamos aqui no topo e aí quando a gente chega aqui, gente tem um coelhinho que fica ali a gente conversa com ele e aí ele pergunta se a gente quer fazer o tipo, um lobby que é tipo uma torre, né? Uma torre aqui, né? Só que bem mais difícil Aí se você quiser aí, você pode ir Mas, galerinha antes de você fazer esse hobby é, você pode ir lá embaixo conversar com o NPC que fica lá embaixo Sim E aí você fala que você vai fazer o hobby e ele te dá cem de dinheiro e depois se você chegar lá em cima ganhar mais alguma coisa ou não? Acho que não ganha nada não, né? Só que quando você fala, né? com o NPC pra ganhar o hobby o dinheiro você ganha cem reais e não precisa chegar até aí é só chegar lá naquele Naquela no início É, na nuvem É Ah, é na nuvem Chega na nuvem, você já ganha Ah, já ganha cem É, a gente que acabou descobrindo a ponte É, então foi isso, galerinha A gente tá deixando aqui, ó os nossos nicknames Se alguém quiser adicionar, gente pode ficar à vontade, gente deixa bastante coraçãozinho pra gente Sim Vai lá curtir a nossa casa Né, Mimi? Inclusive, gente eu tô fazendo um museu e quando ele tiver com mais coisas a gente vai gravar um vídeo mostrando ele, né, mãe? Sim Então foi isso, galerinha Um super beijo Comenta aqui embaixo se você já sabia desse, dessa ponte invisível E se você não sabia também comenta também Não sabia Beleza? Então foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like E acompanha nossos vídeos Tá bom, galerinha Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau